É hora de girar a informação aqui no Balanço. Uma idosa, aliás, uma senhora de 58 anos, ela foi atropelada dentro do Terminal Planalto depois de descer do ônibus. Ontem à tarde aconteceu esse acidente. A Ellen Villela está, inclusive, no Terminal e traz as últimas informações. Daqui a pouco tem reportagem completa aqui no nosso programa. Agora, todo mundo aí no Terminal, o assunto é o mesmo. Todo mundo preocupado com o que aconteceu com essa senhora, né, Ellen? Boa tarde pra você. Oi, Rafa. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo. É, as pessoas repercutiram bastante nesse atropelamento ontem, que foi por volta de 5 horas da tarde. Imagens feitas por usuários do transporte coletivo, elas mostram aí quando a mulher estava caída no solo. As imagens são fortes, Rafael. Essa mulher teve as pernas atingidas. Ela foi amparada pelas pessoas que estavam no Terminal até a chegada do corpo de bombeiros. e foi levada para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estive mais cedo aqui, conversei com várias pessoas, e as pessoas são unânimes em dizer que o local é realmente um local que precisa ser reforçada a segurança aos passageiros, principalmente as pessoas idosas, Rafael. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa reportagem, a repercussão desse atropelamento aqui no Terminal Planalto. Rafael? Aí, Helen Vilela, trazendo as informações. Deixa eu aproveitar, Helen, que você está aí no Terminal do Bairro Planalto, onde aconteceu esse acidente ontem à tarde. Gente, essa imagem, claro, está borrada, porque a gente tem um respeito muito grande com a família, com você, que a imagem é muito forte. Ela, inclusive, chegou a ter uma fratura exposta em uma das pernas. A imagem é delicada. Quem viu a situação ficou lamentando, horrorizado com tudo isso. Mas a população reclama por falta de segurança. E, inclusive, hoje também nós vamos relembrar um acidente que aconteceu há pouco mais de um ano envolvendo uma senhora já no Terminal Central, onde ela acabou desequilibrando, sendo atropelada. Chegou a ficar um tempo internada, mas, infelizmente, acabou perdendo a vida. E, muitas vezes, por causa do descuido do usuário nesses terminais, tanto no Terminal Central, quanto também agora no Terminal do Bairro Planalto. Helen, como é que está a movimentação agora, por aí, horário do meio-dia? Muita gente aí saindo, voltando para casa ou voltando para trabalhar? Sim, Rafael. Principalmente, movimentação de estudantes. E o Terminal Planalto, ele fica aqui num ponto estratégico. Inclusive, atende aí os usuários que moram aqui no bairro Chacras Tubalina, moram no bairro Planalto, moram também pertinho aqui no Lisote de Freitas, porque nós estamos bem na divisa do Chacras Tubalina com o Lisote de Freitas, entendeu? Mansur, todo mundo passa por aqui. Então, é um horário de muita movimentação, principalmente dos estudantes. E as pessoas, elas estão, sim, preocupadas, Rafael, com a segurança do Terminal. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, vai estar apressada, vai para pegar o ônibus e, às vezes, se descuida. E, por um descuido, pode cair e machucar. Eu vou sair um pouquinho aqui do vídeo para o Felipe Leonardo mostrar as imagens. Olha só, as plataformas estão bem cheias por conta desse horário de pico aí, esse horário de saída de escola, entrada de escola e também de muita gente indo trabalhar. É um dos seminais muito movimentados da cidade de Uberlândia, que atende o setor oeste, que é um setor muito grande de Uberlândia, Rafael. Tá certo. Helen Vilela, continue aí, direto do Terminal do Planalto, ao vivo o Balanço Geral, repercutindo essa história. Já, já, vamos ouvir as nossas autoridades. Vamos procurar aí a nota da Prefeitura em relação a esse acidente que aconteceu com a senhora, em relação às melhorias que precisam ser feitas no terminal. E também a Contec, que administra os terminais aqui da nossa cidade. Daqui a pouco, a posição deles aqui no nosso Balanço Geral. E, claro, a preocupação de todo mundo em relação ao estado de saúde dessa senhora, a repercussão todinha aqui no nosso Balanço Geral. E a gente continua girando a informação. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais só vai vacinar as pessoas do grupo prioritário. Desistiram de vacinar todo mundo. Na semana passada, havia uma determinação de que todos que procurassem a vacina da gripe, poderia se vacinar. A Tânia Costa tem as informações. Ô, Tânia, explica pra gente essa história. Boa tarde pra você. Oi, Rafael. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. É, quem teve a esperança de conseguir a vacina, vai pra casa, né? Vai voltar pra casa sem mesmo a medicação. O que que acontece, Rafael? O trabalho vai até sexta-feira, segundo as autoridades, não será prorrogado, não. Começou, no dia 17 de abril, a vacinação. E, em Uberlândia, 105 mil pessoas foram vacinadas. Isso é pouco mais de 83% do público-alvo. No grupo das crianças, Rafa, cerca de 60%. Aí é o seguinte, o governo teria que garantir que o estoque desse pra atingir todo o grupo prioritário, né? Todo mundo dentro do grupo-alvo. E aí abrir pra população foi mesmo uma medida que acabou gerando esse recuo do governo. Lembrando que no grupo prioritário estão as gestantes, aquelas mulheres que deram à luz até 45 dias, também os idosos, as crianças, até seis meses. Então, a notícia é essa aí, Rafael. O trabalho vai só até sexta para o grupo prioritário e sem prorrogação. Rafa. Agora, ô, Tânia, deixa eu falar uma coisa, pessoal de casa. Isso é uma lambança, viu? Pô, fica perdido, Tânia. Ah, pra todo mundo a vacina. Não, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo a vacina. Não, não, não é. Vai pra... O que que é isso, viu? O que que é isso? Então, atenção. Grupo prioritário, né, Tânia? Grupo prioritário. Prioritário, hein, pessoal? Acerto. Obrigado, Tânia, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Lembrando, crianças de... Aliás, deixa eu repetir a informação. Crianças de cinco meses, aliás, de seis meses até cinco anos, tá bom? De seis meses até cinco anos no grupo prioritário, tá bom? E lembre-se que só 60% desse grupo foi vacinado. E o prazo, mantido até nove de junho para esses grupos prioritários conseguirem a vacina. Violência agora na cidade de Patrocínio. Um homem foi morto com um machado no começo da tarde em uma lanchonete da cidade. O Elcio Fonseca tem os detalhes dessa história. O Elcio, as pessoas que ficaram sabendo de tudo isso, a gente tá falando de uma história até de filme de terror. Uma situação absurda, né, Elcio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que assistem o Balanço Geral. É realmente uma história que parece filme de terror, especialmente porque ocorreu na pacata cidade de Patrocínio, né, querida cidade de Patrocínio, aqui na região do Alto Paranaíba. E em plena luz do dia, Rafael. A lanchonete fica na Avenida Marciano Pires, uma das principais vias da cidade. E então, ontem à tarde, no comecinho da tarde, ocorreu este crime brutal. A polícia civil ainda investiga o caso que até o momento tá cheio de mistério, viu, Rafael? De acordo com as testemunhas, as pessoas que estavam ali na lanchonete no momento, o homem estava lá, começou a discutir com outro e aí, em certo momento, esse outro homem se armou com um facão e começou a dar golpes na vítima. Inclusive, o facão ficou cravado no pescoço do homem morto, que acabou não resistindo. Ele morreu ali mesmo, na hora, sem ter chance de ser socorrido, inclusive. E o assassino conseguiu fugir antes da chegada da polícia militar, Rafael. Esse foi o 12º homicídio do ano registrado em Patrocínio. Querida Patrocínio, uma cidade pequena, próxima ali a Patos de Minas, infelizmente, vem sofrendo com situações como essa de violência. Isso, gente, aconteceu duas horas da tarde. Duas da tarde aconteceu esse crime. Inclusive, alguns populares que estavam ali próximo ao local se depararam com o cidadão andando com esse facão, com esse machadinho, uma espécie de machadinho, mas é que ele tem lâmina dos dois lados, assustado, falando assim, o que é isso? É filme de terror? Que cena é essa? Meu Deus do céu. Vamos seguir. Notícia agora de Uberaba. Hoje cedo, um jovem foi vítima de um roubo à mão armada. Inclusive, o circuito de segurança flagrou toda a ação criminosa. A Joyce Rodrigues conversa com a gente. Boa tarde, Joyce. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde para todo mundo. Olha, esse jovem tem 27 anos de idade. Segundo a polícia, ele chegava em casa no bairro Parque das Gameleiras quando foi abordado pela dupla de assaltantes. Dá para ver nas imagens que foram gravadas por câmeras de segurança que um deles está armado. Os dois usam capacetes de cor escura para esconder o rosto. E aí, eles pegam a mochila desse rapaz, levam um computador e vários outros objetos eletrônicos, também um celular. Depois fogem tranquilamente. Eles deixam para trás a moto em que esse rapaz estava e chegava em casa. E vão embora, viu? A polícia procura pelos suspeitos na tentativa de conseguir, pelo menos, recuperar o material desse jovem. Tá certo. Obrigado, Joyce, pelas informações ao vivo aqui no Balão Geral. É o que vem acontecendo, não só em Uberaba, em toda a nossa região e principalmente você que tem motocicleta. Olha lá, a abordagem é rápida, rápida. Qualquer informação que você tenha sobre esse cidadão e de vermelho, entre em contato com a polícia no telefone 190 ou 181. É um susto muito grande, né? É um susto muito grande. A pessoa não está preparada para uma situação dessa.